E olha gente, choveu forte, viu? Choveu forte ontem na região de Rio Preto, em Novo Horizonte, o temporal provocou o desmoronamento do muro do cemitério municipal. A gente tem algumas fotos aí pra te mostrar, viu? Elas mostram, inclusive, como o local ficou. A parte do muro da lateral do cemitério veio abaixo, a água inundou a área, a avenida ali de acesso ao cemitério também ficou interditada, Máquinas da prefeitura já começaram a retirar os escombros. Chuva também provocou enxurradas, queda de árvores e também alagamentos. Ninguém ficou ferido ou então desabrigado.